Um ex-volleybolista que chegou agora na política, com o discurso de defensora da mulher e do esporte que é simplesmente acabar com a paixão dos homens. Meu nome é Bruno Wilk, faço parte do MBL Brasília e você já sabe como é que é. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e também dê seu like se você gostou e toque o sininho para receber notificações. A senadora agora quer sair por aí lacrando, sendo a feminista. Começando com a brilhante ideia de controlar o estádio de esporte, deixando a entender que é lugar de machismo e preconceito, generalizando todos os homens. Eu me lembro que em época de corrupção, o estádio deixou de ser simplesmente um lugar para apreciar o esporte, mas também um lugar de protesto. Onde eu me lembro muito bem que algumas vezes falavam fora Dilma, mas algumas vezes xingavam ela pra caramba. Exatamente isso que você entendeu. Agora você não pode mais nem falar nada, você tem que continuar calado, ficar na sua, simplesmente entrar mudo e sair calado. Essa senadora lançou essa PL simplesmente para nos calar diante do esporte e principalmente diante da política. Pensa bem comigo, acho que ela está trocando o vôlei pelo tênis. No tênis você entra calado e se mantém calado, agora no vôlei você se expressa. E é isso mesmo de senadora que você quer fazer, acabar com nossas expressões, com nossas emoções no estádio. Além dela se preocupar se a polícia está bem localizada no estádio, as torcidas organizadas separadas e monitoradas, não, ela está pouco se importando se os torcedores, no geral, vão chegar em casa vivos. Se o problema são com as mulheres, ok, separam a ala pra elas, mas eu acho que a senadora está confundindo estádio com shopping. Eu queria ver uma senhora sendo separada do seu neto, uma esposa sendo separada do seu esposo ou dos seus filhos, ou até mesmo a namorada sendo separada de um namorado, por falta de segurança. Além de fazer o local um ambiente de família, não. Quer simplesmente separar as alas, quer simplesmente separar as pessoas, quer simplesmente fazer uma parte de homem e uma parte de mulheres. Além do esporte ser para a família, para os amigos, para o momento de união, de comemoração, de diversão, até mesmo de choro. Não, a senhora está mais preocupada que o ambiente seja de divisão. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.brmblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br.contribua.